Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Já voltamos. Gente, hoje eu tô aqui com a professora Vera Tibúrcio. Muita gente conhece a ex-professora, mas professora nunca é ex, né? Eu imagino que as pessoas chamem assim ainda. Foi servidora pública aqui na nossa cidade e vai contar um pouquinho sobre a vida dela profissional e sobre o que ela tem feito atualmente. Muito bom ter você aqui, Vera. Oi, o prazer é meu. Quero agradecer a todos pelo convite, por estar aqui. Bom, a minha história, ela começou pela paixão pelo esporte, porque quando eu era criança, eu ingressei no atletismo com o professor Roberto Dicke, ainda naquele tempo em que o esporte era... se começava na escola. Na base, né? A base era na escola. Ele me encontrou lá no Lincoln Feliciano, que eu estudava lá, e numa seletiva, e ele me descobriu pro atletismo. Ali começou, eu tinha 11 anos, e ali começou a minha paixão pelo esporte. Pratiquei atletismo durante 10 anos. Corrida. Eu era barreirista e velocista. No caso, eu fazia provas de velocidade, 100, 400, até 400. Revezamento, 4 por 100, 4 por 400. E a minha prova, minha mesmo, era 100 com barreira e 400 com barreira. Que foi o que me levou a alguns campeonatos importantes. Eu cheguei em 1980 a representar o estado de São Paulo no campeonato brasileiro em Brasília. Foi aí que eu consegui conhecer Brasília. Muito legal. Foi a única vez que eu fui. Fui pelo 400 com barreira. Na época, até, foi assim. A gente era convocado por resultados bons, né? E eu fui representando. E o Dick, inclusive, era técnico na época. Também foi convocado pra ser técnico da equipe de São Paulo. Mas só que ele era técnico de lançadores e arremessadores. E eu fui como corredora, né? Fiquei em quarto lugar. Foi uma das melhores, assim, experiências que eu tive representando o estado no campeonato brasileiro. Fora isso, muitas outras coisas. Aí veio já a adolescência. E aí você competiu e ficou praticando esporte até que idade? Então, aí até dois dias antes do meu casamento. 1986. Eu casei dia 12 de julho. Minha última competição. Eu cheguei nos Jogos Regionais dia 10 de julho de 1986. Ali eu parei. Quantos anos você tinha? 20 anos. Bastante. Foram 10 anos. Praticamente. Na verdade, eu ia fazer 21 um mês depois, né? Mas aí foi quando eu já ingressei na faculdade de Educação Física. Porque eu não queria perder o vínculo com o esporte, né? Foi a sua primeira opção. Na época já foi... Única. Primeira e única Educação Física. Se eu não conseguisse, eu ia ficar tentando, tentando. Mas o meu amor ao esporte era bem intenso, né? E aí, graças a Deus, fui, fiz a faculdade. Foram três anos. Eu já casada. Ainda cheguei a competir pela faculdade uma ou duas vezes. Um campeonato que tinham universitários, né? Mas depois eu parei mesmo de treinar. Porque daí eu me dediquei à vida de casada, né? E quando foi em agosto de 1990, naquela época era o doutor Passarelli, o prefeito, e eles tinham o costume de visitar as escolas. Eu ingressei na prefeitura em 1985. Você prestou o concurso. Prestei o concurso. E assumiu nessa data. Assumi 11 de fevereiro de 1985. Entrei na pré-escola. Já como professora. Mas de professora de pré-escola. Aí me formei em 88. Aí quando foi em 90, numa dessas visitas na escola, as mães, já sabendo que eu era formada em Educação Física, elas queriam que eu me dedicasse não só aos filhos, que eu já trabalhava na EMEI Goiás já. E elas queriam que eu desse aula pra elas de ginástica. Aí eu falei, gente, mas não é assim e tal. Aí numa dessas visitas do doutor Passarelli na escola, elas fizeram um repulisso em volta dele. Falaram, a gente quer ela como professora de ginástica. Aí ele virou assim e falou... Na época não existiam ainda esses problemas de aula pra fora da escola. Não, não. Aí ele pegou e falou, não, você pode ir lá, professora, no... Naquela época não, era a Secretaria de Esportes, era a Coordenadoria. Procura o chefe e vê onde você pode ir. Aí eu olhei assim, né? Falei, nossa, que legal, né? Aí eu passei a ficar. Aí foi quando eu entrei no Pita, Centro Esportivo Pita, agosto de 1990. Ali eu montei tudo... Foi ali que você começou a dar aula pras mulheres? Pras mulheres. Aí era aula de ginástica para mulheres. E ainda tinha, assim, era ginástica rítmica, só o nome. Mas no caso, ginástica geral. Então eu trabalhava na educação da 1 às 5. E das 5 às 9, eu trabalhava no Centro Esportivo Pita, que era assim, o Emei Goiás, ali na Rua Sergipe. Eu saía... Muito perto. Pertinho, 5 e 15, já começava a minha aula. E eu fui assim durante muito tempo, até eu ter a oportunidade de ficar definitivamente no esporte. Aí, durante esse período, você conseguia conciliar? Conciliava. A escola, mais essas aulas no Pita. Isso, mais essas aulas no Pita. E aí foi surgindo alunas, aí foi começando a ter aumento de turma. Aí começaram... Ai, a professora Vera da ginástica lá no Pita, porque, assim, a região, né, ali da Vila Nova, tudo, muitas mulheres queriam fazer atividade e não queriam ir longe. E muitas vezes, acho que não gostam... Não queriam ir para a academia em si, né? Aquele tempo, a academia ainda não era... Muita dona de casa. A academia ainda não era tão famosa como hoje. Não tinham, existiam tantas como hoje. Não existiam tantas e outra. Ginástica em grupo. Eu cheguei a receber alunas que eram enviadas por psicólogos. Sim. Por causa do convívio, sabe? Da socialização. Da socialização. Daquele negócio, assim, de você estar com alguém que respeita o seu limite, sabe? Isso eu sempre fiz, respeitar o limite de cada aluna. Trabalhar dentro de um grupo em que você tem tanto pessoas um pouco mais velhas como pessoa mais nova. Pessoas que chegam... Condicionadas, outras não. Então, essa é a questão. Condicionadas, outras não. E outras assim também. Com medo. Ai, eu nunca fiz. Tímidas. Tímidas? Põe timidez nisso. E outras também. Eu me enfrentei em muita situação, por incrível que pareça, que o marido só deixava fazer porque era professora mulher. Imagino. Porque era professora mulher. Se mudasse para um homem, ela já teria que parar a sua aula. Você está entendendo? Então, foi assim. E aí, fui indo. Daí, depois, eu fiquei definitivo. Saída para a escola, fiquei definitivo no esporte. Aí, vieram outras atividades. Comecei a dar aula também em outros lugares. Dei aula no CSU. Muito tempo. Até o aposentário também. Dei aula também no Casqueiro, uma época. Professor Sinoka também. Já era professor também já. da Secretaria de Esportes. E ele dava aula para uma turma e eu peguei uma outra. Lá no Casqueiro. Fiquei pouco tempo no Casqueiro. E depois, fiquei definitivamente só. Que era o Centro Esportivo Pita, o Centro Social Urbano, o CSU. E aí, foi também assim, tipo, alguns professores da antiga foram aposentando e muita gente ficando sem aula. Daí, tiveram que aumentar mais turma. Aí, eu também passei a dar aula de hidroginástica. assumiu também essa turma. Assumiu a turma também de hidroginástica. Fiz muitos cursos durante toda essa trajetória, sabe? Principalmente de hidroginástica. Fiz muitos. De ginástica, a gente sempre se atualizando, porque tinha uma convenção fitness no SESI que eu fazia todo ano. Fiz cursos específicos também em São Paulo. E aí, foi indo. E fui levando essa vida aí sempre com bastante alunas, né? Aí, foram várias turmas. Teve época de eu estar trabalhando manhã, tarde e noite. Por causa... Não que eu precisasse, mas é por causa da demanda. E eu sempre com aquele negócio... Mais alunas... Mais alunas, mais horários, tendo que abrir mais horários. E aí, foi indo até chegar num ponto que a minha carreira teve que dar um break, né? Porque daí mudaram a administração. Aí, começaram a cortar horas da gente e tal. Aí, eu peguei o que eu fiz. Fui procurar algo que pudesse me manter no esporte, mas que me desse um pouco mais de alegria num outro tipo. Aí, eu fui para o atletismo como assistente técnica. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta a conversar sobre esse assunto. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Voltando para o segundo bloco do programa Painel Feminino. Vera, você no último bloco, você acabou a nossa conversa dizendo que você migrou como assistente de atletismo. Mudou a sua função. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu não mudei. Eu só agreguei, fala, né? Porque, assim, a minha paixão pelo atletismo, que sempre existiu, fez com que a minha filha mais nova gostasse do atletismo. Aí, quando ela entrou para o atletismo, para praticar, ela foi lançadora de disco durante muito tempo também. Aí, como ela era novinha, eu recebi a proposta do professor Adilson para ser assistente técnica dele. porque daí eu poderia até ajudar e acompanhar a equipe feminina quando fossem para jogos. Porque, assim, o que que eles passavam aí muito a jogos regionais, jogos da juventude. Aí, eram jovens menores de idade. Precisariam de um acompanhamento. Acompanhamento feminino. Aí, ele me convidou. Como a minha filha já estava e ela também, como ela tinha muitos bons resultados, ela também ia e ficava fora. Então, eu aproveitei. Juntou tudo. Juntei tudo. Daí, eu passei a ser, assim, acompanhante do feminino, tanto em jogos regionais, como em jogos da juventude, como por jogos abertos também. Então, tinha a equipe feminina. Então, a professora Vera, assistente do professor Adilson, ia e acompanhava a equipe feminina. Essas menores. Essas menores. Porque a gente dormia fora, a gente ficava... Então, era assim, eu era a mãe delas. De todas, né? E assim, os pais também ficavam mais tranquilos, né? Sim, se sentiam seguros, né? Se sentiam seguros, porque tinha uma professora mulher junto, que podia ficar no mesmo quarto para dormir, né? Então, e aí foi quando eu trabalhei um bom tempo com o atletismo. E assim, eu parei com o atletismo quando eles passaram, assim, dizer para a gente que eu teria, como eu nunca fui um carga... A gente tinha carga suplementar, que é assim, o que é a carga suplementar? Eu, a minha carga da prefeitura era quatro horas, então a suplementar era o mais quatro. Aí, na atual gestão, começou a ter que enxugar isso, então eu preferi deixar o atletismo e continuar com a ginástica. Aí também tive que reduzir horários, foi um tempo muito difícil, porque assim, eu tive alunas que precisaram sair e tiveram que deixar de fazer aula por causa do horário, porque daí eu não podia mais dar aula. Não tinha como ter tantas turmas, né? Não tinha mais ter como tantas turmas. Eu fiquei com assim, a parte emocional muito abalada, porque você vê um aluno ter que sair, uma aluna ter que sair da atividade. Sabendo que ela precisa, que ela gosta, cria-se um vínculo, né? Um vínculo e outro, e você sabendo que ali é a questão mais de saúde também. Por quê? Porque você não pode mais trabalhar as suas oito horas. então eu tive que enxugar mesmo para ficar quatro horas, porque eles não permitiam mais que a gente trabalhasse com carga suplementar. E aí foi assim, eu acabei tendo que fazer dessa maneira e muitas conseguiram, algumas ainda, né? Mudar para o horário que eu podia oferecer aula e ainda assim, nesse tempo, eu ainda tive que dividir entre a hidroginástica, a ginástica do Centro Esportivo Pita e a ginástica do CSU, porque eu não queria largar ninguém. Mas o Pita, como ele tinha mais horários, eu coloquei todo mundo assim, que eu pude, para diminuir, para poder ficar nos três lugares. A turma acabou aumentando. Aumentou o número de pessoas, aumentou muito, muito. E aí eu não podia mais pegar ninguém novo. Aquelas aumentaram assim muito, aí eu trabalhava assim, muito exaustivo, foi muito exaustivo, porque eu tinha que... Não para. Se desdobrar, né? Se desdobrar, mas... Isso durou quanto tempo até você se aposentar? Não, até vir a pandemia. Foi, isso foi durante um ano e meio, até vir a pandemia. Aí, com a pandemia, parou tudo, né? E quando eu voltei da pandemia, eu ainda estava nesse sistema, mas aí eu já tinha decidido da minha vida que eu não ia mais fazer isso e que eu ia pedir aposentadoria. Porque também, se eu não pedi, isso eu estava lá até hoje, viu? Com certeza. Aí eu resolvi pedir a aposentadoria. A pandemia, por um lado, foi bom porque foi me desvinculando do amor, apego que eu tinha ao meu trabalho, né? Porque você também não pode, você tem que ser um bom profissional, mas eu era perfeccionista, eu era, sabe? Muita cobrança, você mesmo se cobrava. Eu mesmo me cobrando. Então, veio para eu ir aos poucos. Se desapegando. Se desapegando. E consegui, em partes, consegui. Aí, depois da pandemia, ainda trabalhei um tempinho, porque daí eu pedi a licença-prêmio, aí depois já veio a aposentadoria, aí eu estou aposentada desde 2022. Parou de vez. Agora, eu quero que você conte para a gente essa nova fase que você está vivendo à frente do clube de xadrez, gente. Porque aqui, eu não sei se algumas pessoas sabem, mas a gente tem um clube de xadrez aqui em Cubatão. E a Vera faz parte desse clube. Como é que você chegou no clube de xadrez? Olha, a história do clube de xadrez foi paralelo até ao meu, toda essa minha vida de profissional. Por que eu digo paralela? Porque, assim, a minha família, o meu cunhado, ele é sócio-fundador do clube de xadrez de Cubatão. O clube de xadrez de Cubatão, ele existe desde 8 de novembro de 1993. Seu Olavo, muitos conhecem seu Olavo, Marco Antônio, que é o meu cunhado, foram tudo sócio-fundador do clube de xadrez. E, assim, é uma entidade que tem CNPJ, que tem coisa, tem tudo certinho, desde sempre. E o meu, hoje, atualmente, o meu cunhado ainda faz parte do clube. E o meu sobrinho, desde os 4 anos de idade, joga xadrez. Hoje, ele tem 36 anos. desde sempre, ele joga xadrez. E hoje, ele é um dos membros da diretoria, ele é presidente do Conselho Deliberativo do clube de xadrez. Eu sou tesoureira, e isso já tem, que a nossa família está nessa, e que eu entrei nessa jogada, tem mais ou menos uns 10 anos que eu entrei. Agora, como eu entrei, foi assim. O clube de xadrez sempre representou Cubatão em jogos regionais, jogos da juventude, jogos abertos. Faz parte, né? Faz parte, é. Aí, quando o seu Olavo estava à frente, o seu Olavo tinha o que a gente chama de CREF, que é a licença que o professor, o educador físico tem que ter para ser técnico, para ser, representar a entidade em jogos assim. da juventude, jogos regionais e tal. Desde que o seu Olavo deixou de estar à frente, aí, um dia, a Adriana, que na época era chefe da outra administração ainda, ela simplesmente chegou e falou assim para mim, você não quer ser a técnica do xadrez? Aí, eu falei assim, nem gosto de jogar xadrez. Aí, ela falou assim, você não precisa gostar, você precisa ser técnica porque você tem CREF. aí, eu peguei, não, mas eu tenho as minhas... Não, você não tem que estar dando aula de xadrez, você só tem que ser a representante. Falei, ok. Ah, minha filha, me apaixonei também. Pronto. Desde... Aí, tudo quanto era, jogos regionais, jogos da juventude, jogos abertos, eu era a técnica do atletismo... Desculpa. Eu era a técnica da equipe de xadrez, e aí, era assim, eu ia, mas eu não... Ficava junto, porque xadrez ficava uma semana, né? Porque é uma semana de jogos, assim, eu ficava, estava lá. Eu virei a super mãe dos meninos do xadrez e das meninas também. Só que daí, nos últimos jogos, antes de eu aposentar, já não tinha mais a equipe feminina, por falta de apoio, mas a equipe masculina está firme e forte, até hoje. Aí, quando eu aposentei, aí, outros professores da SEMES acabaram assumindo, mas isso só tem dois anos. Então, mas foi assim, fiquei no xadrez e hoje eu ainda faço parte da diretoria. A gente tem um circuito que a gente fala que é só do clube de xadrez, não inclui a prefeitura. O clube de xadrez promove um circuito anual em que a gente faz competição uma vez por mês. Hoje em dia, o SESI do Casqueira, o nosso parceiro, incendeu o espaço, porque a gente não tem como. Não tem uma sede. Não tem uma sede, mas nós tínhamos, que era a biblioteca. Aí, veio uma reforma na biblioteca, nós fomos literalmente tirados de lá, tirados, sabe? Tirados mesmo. Aí, nós pedimos uma sala no Pita, aí o meu sobrinho, que é o instrutor voluntário, porque ele não é professor de formação, ele trabalha na prefeitura, mas ele é instrutor. Então, ele usa o centro esportivo Pita, usava até agora, pouco tempo, porque o Pita entrou em reforma, aí não está podendo ser usado. Aí, durante dois anos, o meu sobrinho dava para a iniciação e para quem quisesse ir lá aprender a jogar xadrez. E foram dois anos assim, aí agora não está tendo nada para nós oferecermos na cidade. Que pena. Uma modalidade em que é... Então, hoje em dia, aonde que eles treinam, eles jogam, vocês se encontram periodicamente só? A gente só se encontra em torneios do clube. uma vez por mês. Então, isso significa que não está sendo formada uma nova turma. Não, não está. Não está. Nós tínhamos até um ano passado, nós ainda participamos dos Jogos da Juventude da primeira etapa com os alunos que ele tinha no Pita, que ele tinha conseguido formar no Pita. Só que aí dispersou, porque veio esse ano, veio a reforma, os alunos dispersaram, não temos mais turma, não temos mais lugar para dar aula. Nós temos instrutores? Temos, porque assim, a equipe de Cubatão, ela existe para representar a prefeitura, a cidade, em jogos regionais, que nem agora nós estamos com a equipe que vai representar os jogos regionais. Mas a gente não se encontra para treinar, eles não se encontram, eles não se encontram para treinar, não temos sede, não temos nada. As coisas estão guardadinhas lá na sala no Pita, mas como não pode adentrar por causa da reforma, não está tendo nada e nem coisa. Então, assim, a gente, tudo é a vida nossa pelo WhatsApp, né? A gente divulga os torneios pela rede social, nós temos o grupo em que a gente mantém os atletas, só temos agora a equipe masculina. por quê? Porque a equipe masculina ela é composta de pessoas só adultas e que cada um trabalha. Então, usa para poder, né? O xadrez ter a representação pela cidade. Não deixar de existir. Não deixar de existir para representar a cidade. E agora, parece que dois, dois dos atletas conseguiram um apoio da prefeitura que voltou a ter a Bolsa Atleta. Mas só dois conseguiram. Porque os outros dois da equipe, no dia que tinha que fazer toda a documentação, trazer tudo, eles estavam trabalhando. Perderam o prazo. Perderam. Não, não perderam o prazo. Perderam o dia de ir, né? Sim. Aí, não reconsideraram. Não conseguiram sair da empresa para fazer isso. É uma pena. Uma grande pena. Então, mas assim, o que a gente precisa de apoio principalmente para formar novos atletas. Sim. Para isso, a gente precisava de uma sede, a gente precisava de empresas. Ó, que nem nós temos aprovado a lei, nós conseguimos uma lei que aprova, a lei de incentivo ao esporte, ao esporte, só que a gente não consegue empresa. Para poder. Para poder. e está aprovado, em, o nosso, acho que é de, o valor de 500 mil, mas a gente não consegue. Então, está lá. Está preso lá. bom, eu queria que você falasse, você dá aula de personal também, né? Eu queria, infelizmente o programa está acabando, eu queria que você deixasse o seu contato, a sua rede social, e para quem quiser fazer aula com a professora, como personal, que ela tem um espaço e a gente pode, eu também, vocês que queiram, podem ter aula com ela. Então, o meu contato é pelo Instagram, é personal, online, é, underline, é, Vera Tibúcio, e pode também, depois eu deixo, o telefone, o meu telefone, porque assim, ó, eu fazia também atendimento domiciliar, mas agora eu não faço mais, eu atendo no meu espaço lá em casa. É um estúdio. No estúdio, e isso, registramos tudo direitinho e tal, e a minha filha, ela é fisioterapeuta e ela cuida da parte do pilates de solo, mas assim, é, eu digo que eu sou uma personal, popular, por quê? São preços bem acessíveis, eu trabalho com quatro pessoas por horário e elas vão até mim, né, então eu não preciso sair, me deslocar, e, né, e como a gente registrou lá o local, então assim, elas, eu tenho, não tenho muitas alunas, porque hoje em dia, é, virou moda, hoje em dia sim, virou moda academia, então algumas, como eu tenho horário específico, né, algumas preferem ainda ir à academia, por causa da disponibilidade de horários, né, mas eu tô lá, só pra não perder o costume, trabalho só dois dias na semana, e consegue atender as pessoas, isso, bom gente, a gente fica por aqui, semana que vem a gente tá de volta com mais um programa do Painel Feminino, obrigada, obrigada, e até uma próxima. Obrigada, e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.